E aí jovens mobile, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Bruno, sempre de volta mais um vídeo de PS 2018 mobile aqui do canal. E galera, essa semana vai ser a semana das contas, beleza? Frequentemente as pessoas ficam perguntando aí, poxa carato, eu só vejo você fazendo vários vídeos de baú open, cada vez você tá numa conta diferente, alguns até acham que eu crio conta fake só pra poder ficar abrindo empresários grátis, dizendo que tô fazendo baú open especial, mas não galera, eu tenho 5 contas, não preciso ficar criando contas fakes pra poder fazer baú open não, beleza? Tem 5 contas fixas que eu jogo em todas elas. Então, pra acabar com isso, de toda vez que alguém vem me perguntar quantas contas eu tenho, querendo ver print e tal, vou fazer essa semana, cada dia vou fazer um vídeo por conta, beleza? Pra começar aqui, vou mostrar a minha conta, que é a que eu mais gosto. Aqui o nome que eu uso, olha aí o nome que eu uso nas minhas contas, bota a estrelinha pra Bruno, pra quem não sabe essa medalhinha aí depois do meu nome, é o símbolo do clã, IDM, beleza? E tem ali a hashtag primeira, beleza? Não quer dizer que é a minha conta mais forte, como eu já falei lá no grupo do WhatsApp, eu numero as contas por ordem da que eu mais uso, não necessariamente da que são mais forte, beleza? Então, vamos aqui ver a minha conta. E olha aí, essa aqui é a conta número 1. Essa aqui, cara, ninguém me deu, não comprei nem nada. Eu comecei ela do zero, tem até aí, vai tá aparecendo pra vocês a playlist completa da série, começando uma conta do zero. E essa conta aqui, cara, olha só. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bola preta, belezinha, belezinha. Temos aqui o Antônio Lopes no gol, tem aqui o Roberto Carlos, mito demais, tá no level 40, caso alguém tenha dúvida aí, ele fica 90 com, ele fica com overall 90 no level 37, beleza? Tem aqui o Goldinho, o Varane, tem aqui o Nátio, Nátio que também serve pra jogar de zagueiro, olha só. Na verdade, de origem mesmo no jogo, ele é zagueiro, olha só. Mas ele funciona muito bem também de lateral direito e até sobe o overall. Temos aqui o Casemiro, temos aqui o Backhand, temos aqui o Salah, temos aqui do outro lado o Mané, temos aqui o Neymar e Vardy. Aqui no banco de reserva nós temos o Verratti, o Verratti tá novinho ainda, ganhei ele recentemente. Pianite, que eu não gosto muito dele, tem aqui o Carrasco, o Carrasco é mito, mano. Tem aqui o Gundogan, também gosto. Na verdade, todos que estão aqui no banco eu gosto, com exceção do Carvajal, o Carvajal eu não gosto muito não. Tem aqui o Mascherano, Mbappé, Gundogan. E aqui nos não relacionados temos o Ziek, temos aqui esse Legend Fowler, vou dar um passado na ficha dele rapidão aqui pra vocês. Ele tá no level 25 barra 30, ele tem 90 de finalização, é bonzinho, chuta forte até, beleza. Continuando aqui nós temos o Perisic, deixa eu lembrar aqui qual o time dele. Ah sim, ele é da Inter, beleza. Tem aqui o Pepe Reina, muito bom goleiro, usei ele aí nesse evento de ponto de turnê, me salvou muito. Então aqui o Kovacic, não costumo usar ele, Balotelli já usei bastante. Arda Turan, só deixo ele aí por causa de alguns eventos, ponto de turnê. Tem aqui, eu sempre esqueço o nome desse goleiro mano, Kiko Kassilha, tem aqui o Aduriz Mil né, Piat, gosto muito do Piat mano. Piat tem uma ótima ficha aí pra poder farmar, já fica até a dica pra vocês, ele que tá no level 30 barra 30 aí, tá completinho. Olha só, a ficha dele tem velocidade, é muito bom. E ele fica bom aí de PTE, de atacante, de segundo ataque, ele joga quase tudo mano. Tem aqui o Sarin, Sarin também eu já usei bastante, ele que foi um dos primeiros Bala Prata que chegou no meu time. Tem aqui o Guerreiro, o Guerreiro é Mito mano. O Guerreiro também salva nos meus farms, vou dar passada na ficha dele. Um ótimo cabeceador, finalizar bem também. Eu costumo usar ele sempre no segundo tempo. Então aqui o Mito Pouzen, Rondon, tem vários outros jogadores aqui, não lembro o nome de todos agora. Olha só, esse goleiro aqui é muito bom pra farmar, o goleiro Neto, já fica a dica aí pra vocês. Aliás, eu acho que já fiz até um vídeo dele, não me lembro. Se eu já fiz vídeo, vai tá aparecendo aí pra vocês. Tem aqui o Jardel, já usei um pouco o Jardel já em alguns anos de turnê. Esse carinha aqui também mano, me surpreendeu, ganhei ele naquele empresário vezes 10 do Ronaldinho, se eu não me engano. E ele é bonzinho pra farmar mano. Tem aqui o Embolo, muito bom também pra farmar. Esse zagueirinho aqui também eu gostei dele, vou dar um grau nele aí. Ganhei o Alcott, ainda não usei. Continuando aqui a lista. A maioria desses jogadores aqui, os dourados que eu não conheço, mas permanece no time, é justamente pensando em eventos de pontos de turnê, beleza? Beleza? Vamos continuar descendo aqui. Olha aí, olha aqui o mito bola branca. Se você não conhece esse cara aqui mano, você tá perdendo várias oportunidades aí de velocidade no seu farm, beleza? Se você não conhece ele, você tem que clicar nesse card que tá aparecendo aí. Continuando aqui vem os bola branca. Os bola branca que eu deixo mesmo só quando eu preciso equilibrar a força de um time, beleza? Técnicos da conta, vamos lá, alterar técnico. Nessa conta aqui eu tenho o Simeone, cara, técnico favorito. Tem aqui o Mourinho atualizado, na formação 433. Então aqui o Felipão, tem aqui o Klopp. Eu tenho aqui o técnico do PSG, que ele tá com o nome correto aqui, porque eu tô usando o mod, mas no jogo ele se chama Boluda. Ele aqui tá com a formação correta, olha só. Aquela formação antiga, antes da atualização. Tem aqui o Conte, tem aqui esse Lipe. Esse Lipe aqui, quando eu comprei ele eu acho que ele tinha outro nome, né? Porque eu tô usando o mod, aí modifica o nome dos caras. Tem aqui o Tite, muito bom. De Champs também. Pekerman, o técnico mito, que pega 3 centroavante. Tem aqui o Zidane. Esse Zidane aqui eu comprei ele antes da atualização. Por isso que ele tá com essa formação miada aqui. Porque se você comprar o Zidane atualizado, se eu não me engano, ele já tá aqui em 4222, ou 4422. Podem me corrigir se eu tiver errado. Tem esse aqui, Legasp. Não sei de onde ele é. Uruguai. Eu comprei ele enquanto eu não tinha o Simeone. Comprei esse Jampaolo aqui uma vez. Pensando em montar alguma retranca pra times de farm. E tem esses dois Pest aqui, que foi logo no início da conta. Vamos mostrar aqui agora os recursos. Mostrar pra vocês aqui como tá a nossa situação financeira aqui no time. Opa, passei errado aqui meu time. Vamos aqui em Bens. Olha só, nós temos 231k de GP. De moeda nós temos 8.58.500 moedas. Temos ainda uma recuperação de energia. Eu gastei um aí no último evento. Bilhete contra atual. Nós temos 40, beleza? Estamos aí com essas moedas. Foco na Champions. Conome ajuda a nós. Por favor, não esqueça de mandar a box da final da Champions League, beleza? Muito bem. Preparadores. Gastei não. Juntei muitas moedas. A Conome não pode me decepcionar. Tenho aqui algumas quebras guardadas. De empresários. Empresários não. Preparadores especial desse de três estrelas. Que são muito bons. Tenho aqui alguns carinhas ruins aqui. Que tá transformado também. Se eu não me engano, da última vez que eu contei. Eram 16 quebras. Não lembro agora. Já devo ter ganhado mais algumas. E era pra ter mais, mano. O negócio é que eu gastei umas dez quebras de vez no Roberto Carlos logo quando eu ganhei ele, beleza? Muito bem, olheiros. Nós temos aqui 108. Eu não vou mostrar todos. Só vou mostrar aqui os mais fortes que tem. Em breve vou trazer uma combinação aí pra vocês. E acho que não tem mais o que mostrar não, né, mano? Assim, estatísticas, estatísticas. Mostrar minhas nobices pra vocês. Vamos ver aqui resultados. Aqui eu tenho 858 partidas nessa conta. 496 vitórias. 734 empates. 228 terrosas. Nossa, perdi mais do que empatei. Taxa de vitória é 57.8. Tá mais ou menos. Tá mais ou menos. Vamos tentar subir aí, né? Deixar em 60. E aqui na campanha eu só joguei umas nove partidas na campanha. Eu não gosto de campanha. E no modo sim só joguei umas duas vezes. Foi isso? É isso mesmo. Não gosto desses modos de jogo aí. E vamos ver aqui as estatísticas online. Mostrar meu histórico online pra vocês. Cadê, cadê? Jogar online. Histórico de partidas online. Eu acho que é isso aqui. Não, isso aqui eu acho que é da temporada. Joguei 24 partidas. Número... Nada legal. Eu ganhei 14. Empatei duas. Perdi outra. Tá muito ruim essa média aqui. Bora melhorar isso. Histórico mensal. Acho que isso aqui é. Na temporada 16 e 17. Eu não jogava ainda. Em novembro de 2017. Foi quando eu comecei a jogar. Só fiz 479 pontos. Logo em dezembro a gente já tinha aprendido muita coisa. Já tinha pego a noção do jogo. Aí eu fiz 825. Aí eu fiquei animado. Eu falei não. Agora em janeiro a gente vai fazer mil. Aí quando foi em janeiro. Não sei o que aconteceu com a minha internet. Que ela começou a ficar ruim mano. Só funcionando. Pra jogar partidas online na parte da noite. Principalmente madrugada. E com isso aí eu perdi a boa parte do tempo que eu tinha livre. Poderia estar jogando online. Não poderia porque. Tinha tempo mas não tinha internet. Em fevereiro aí eu já. Abaixei. Em março eu recuperei né. Voltei a jogar online. A internet deu uma melhorada. Em abril. Eu deixei pra lá. Não tô mais ligando muito pra subir. Rancard não. Beleza? Os resultados de partida. Vamos dar uma conferida aqui nos últimos. Resultados. De partida com os amigos. Cadê? Joguei 34 partidas. Ganhei 16. Empatei 5. E tive 13 derrotas. Muito ruim Luga. Muito ruim. Então é isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amanhã eu vou mostrar minha conta número 2. Já esqueci de mostrar alguma coisa aqui que vocês queriam ver. Vocês deixam aí nos comentários. Beleza? Um abraço no coração. Até a próxima. Eu fui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri